Professor, se não é o que você procura, eu posso lhe oferecer. Como que você pegou só quando pegou nele? Ah, eu estou contra dois granos aqui na minha lei, né? Ai porra de menino que morreu sozinho. Hum, deu um bom pé de safado. Ui, tanquei para ele, mas que eu devo para eu tankar. Eu tanquei a toa pra caralho. Morreu. Achei que é uma topeira violenta aqui. Boa sorte de não ser tirado. O que é isso? 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 Um pouco, né? Ah, meu Deus, não saiu, ele tá aqui Só que eu morri perto dele não Eu já tava morto antes Achei que tá aqui, mano Tão boa, tão raro, estranho ver esse canto de bolsa sem estingar menos Até que ultimamente tá meio raro o pessoal ser bem tóxicos Mas no chat assim, o cara digita bastante Mas falar tá bem mais complicado O Leste tá sem ult Tchau 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 Ai, tô roubando meus dinheiros, velho, suadinho Tchau 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 O que é que você quer dizer isso? O que você quer dizer isso? Deixe-me mostrar para vocês como está feito. A terra é nossa. Se eu sou dessas minhas deuses, eu salvava dois caras aqui, mas não sei. Eu até sei, mas o meu não funciona. Não, 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 não. Nesse número 1 Nesse número 1 Seu correntinha Nesse número 1 Eu me pergunto o que eles têm na prática Por favor Eu estou operando, vem os dois e miúdo aqui Ele já tinha ele de novo? Você acabou de ultramar o auxílio? Já, mandei um pull down A galera do povo que está jogando, o setor do Guilherme é rezoado, é um alpha ainda Pois é, o cara no raging voice é muito feio na moral Eu farei mais cedo até, o remédio para um louco é outro louco Se o cara começar a meter o louco, você xinga ele, zoa ele Ele puxa a amarela lá Crivar essas zonas aqui também Valeu a sua, estamos juntos Valeu pela presença Vamos com os ângulos Deve estar ocupando minha Minha 2, não minha ult Tem 2 aqui, velho Oh mano, eu morri assim meio de bobo também Esperando que o povo estava junto, eu não estava Comunicação aqui está meio baixa Mas... Vamos juntar mano Vamos jogar na azul ou na amarela mano Tem que levar as torres A gente não está fazendo nenhum objetivo Está todo mundo lutando igual um idiota Fazer a bota... A gente Fazer as duas amaduras partidas aqui Vai na verdade, puxa a Weaver Deixa eu vou, deixa eu vou Eu estou sem vida Eu estou sem vida, vai com os Kraman Acho que eles não vão avançar, mas não vão Já levou a 2, já levou a 2 já Eles entregaram a terra Isso Vou levar a amarela agora, levar a amarela, é ótimo Você ganhou o Spyder Desenvolvido Ah, o Nelch não saiu Ah, ele está sem ult já Essa bosta Que merda Tá, mas o Nelch não saiu Hum... Vou comprar full defensivo Vai ter muitos danos em mim Quanto gemida no mapa Quanto gemida no mapa Se o cara comece a chorar na cal Eu vou colocar Baby Shark no volume máximo no loop Eu tenho ult aqui Perdi Eu cico aqui atrás Eu te levei na minha deus, não levei? Eu não Vamos na verde Eu continuo correndo É minha, eu estou correndo Nossa, estou sentado que eu levei, viado Nossa, ele deu uma sentada daquelas, tá? Ah, o inferno não está aqui Não sei Não dá para levar ainda o Walker lá Não dá para levar ainda Vamos lá Não dá para levar ainda Não dá para levar as pessoas Eu não consegui Não consegui Eu estou com sono, acho que é bem a ultima Problemas Problemas Eu não vou mentir, eu não sei o que isso faz, mas meus filhos dizem que todas as minhas erradas eram minhas. Por favor! O que eles estão querendo só em você? Que porra é essa? Eu não sei mano, eu não sei. Caralho, os caras deram cedas. Eu tenho tentado a mãe deles, bom. Caralho velho. Mata eles de longe. Fique perto de mim. Venha perto de mim. Eu tenho mais com esse jogo. Esse aqui é bom nilo, hein? Que gente do nosso lado do mapa. Eu entrei na verde aqui. Eu entrei na verde aqui. Vamos puxar esse aqui? Ah, o time está longe. Olha lá, os caras estão para lá. Eu entrei para lá. É só o Chico aqui. Tem que fazer o item que corta a mobilidade deles. Ninguém vai matar ele. Não vai matar ele. Não vai matar por nunca. Parei a ult dela. O que vai matar ele? É a sua vez. Vai matar o que vai matar ele? Vai matar o que vai matar ele. Que fácil. Vamos lá. Não vai matar ele. A ult do Abrams. Mano, eu estou vazando. Consegui vazar, pelo menos um. Esse é só o começo. Tá bom. Minha bicha, não vai caber o item que countera o menino, eu acho. Hum, o amarelo está saboroso aqui. Eu ouvi que ele saiu na alma do burro. A gente fica dando 10 de... Ela está machucando o viado. Ela está arrebentando o pai. Boa sorte em completar o ritual. Tem um ult, hein? Tinha uma race por aqui, não sei cadê ela. Para de que carro da puta. Tomei todo mundo, viado. Aí, de dentro. Nossa, a gente cambou. Pô, faz o meio. Faz o meio, pô. Os caras passaram a colar e a água agora. Nossa, a minha ult foi muito boa. A gente comeu todo mundo ali, viado. Que delícia. Ô, caiu, quero ser foco. Aqui faz falta uma dancinha, tá ligado? De emote. É meu. Mano, eu sempre faço barulho parecido com o ult do Garra. Então a gente leva esse. Tá só nós aqui, pô. Vamos tirar o ultimo no 15 para cá. Vamos lá. Gente, eu tô fazendo compra. Tô fazendo compra. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Olha a merda. Mano, os caras não manjam pra que serve a corda do meio ainda, velho. Olha o tempo da Yamadona nasceu e o tempo deles nascer. Mas é, dá uma sacada pra vocês. Não sou nenhum pro player, mas... Os objetivos Enei, vocês não partam fora de seus objetivos, senão vocês se fodem. Igual os caras que se fuderam ali agora. Ticket de pro player. De futuro pro player, talvez. O que é o patrão deles? O que é o patrão deles? Sei lá. Pra mim é na esvazida daqui. Mas sai bem, amor. Na argã ou na treta ou não? Não, na... 9k, 9k na venda aqui. Não, eu tô treta aqui. Mas... Não, nisso aí a gente ganhou 30 mil... 30 mil a mais com os caras, velho. BH é engraçado. Não, BH é nóis demais, né? Carina ganhou 30 mil, é... Porra! Loser! Tinha que ter um Gibson na partida aqui, tá ligado? O que é forte, hein? São um Maldicado, tá? Pájarinão de gênero, vagabundo. Teleporir. Ele quer me lutar, ele quer me lutar, o demônio. Foi mal, eu tomei a arte dela sozinha, arregaçou demais. Que cantinho esquisito foi esse? 3 segundos. Acho que nem é não, vocês estão dois sem vida, só mete o pé aí. Concordo se não é eu que vou ser a vítima aqui. Vai ser uma Eevee? Não, Yamato. Cheguei Yamato, cheguei Yamato. Meu Deus do céu, estou chegando mano, estou chegando, vem para o verde, vem para o verde. Espero que você ganhe o que a luta está começando. Eu estou ajudando! Mano, desde que hora a gente tem uma Eevee? Essa é a minha real questão. Nossa, minha câmera bugou muito na tua tela aí. Tentei muito salvar você, Fiote. Será que eu não tentei? Mentiu. Eles estão nervosos comigo, eles estão correndo muito. Eu posso estar meio esquizofrindo, mas acho que tem alguém atrás de mim ainda. Estou vazando para defender aquele roxo. Ah, conseguiu levar um sozinho essas bandas de mim. Olha esses caras aqui. Estou vazando em 7, hein? Vamos lutar 6x6, nós ganhamos isso aqui fácil, mano. Vamos lá. Falei de caixinha. E aquela Raze lá. Agora eu não comprei o Vigol Superior, mas eu quero o Damage. Agora, eu não vou vender essas para apenas alguém. Tem uma última alada aqui, tá? Tem que ir só um cara. Tá boa a última alada. Ah, porra, que dano É, boneco GG, mano Oh, mano, tira essas mãos imundas de mim Esse cara, velho É gostosinho jogar com esse robô obeso, muito bom Tchau